Oi Pops, também eu joguei a Miraculous RP Porque o palco atualizou Seja seu like, like, like Pops Seja seu like, então abre o vídeo Então Pops, o palco atualizou E eu vou mostrar pra vocês os personagens que estão Bora lá Então bora lá 1, 2 Eita, tô todo zingoso 3, e já Gostei Os preços são Zoey Lee, 40 mil moedas Penetra, 20 mil moedas E Audrey, 15 mil moedas Então Zoey, eu coloco você em Primeiro Eu deixo a Zoey primeiro porque ela tá aparecendo até aqui bastante nessa quinta, ó, vamos falar Né? Tá aparecendo ok, assim, tá aparecendo muito, né? Mas tá aparecendo lá de fundinho, né? E dá pra fazer muito episódio com ela, muita coisa E tem escrito falando Ah, eu precisava da Zoey pra transformar naquele no ar E agora E olha só, presente pra vocês, Pops Acabou de chegar aquele no ar E pra transformar naquele no ar, preciso da Zoey Olha quem está aqui É, pena que é 40 mil moedas, né? Mas, ó, se ralar dá E ela é muito fofinha Então eu coloco ela em primeiro Juntando, penetra E a Audrey dá 5 mil abaixo do dela Sim, ela tá cara Mas eu vou colocar ela em primeiro do mesmo jeito Gente, o que aconteceu com a Audrey? Por que ela perdeu o cabelo? Por quê? Eita, mas é bugado, tá, gente? Penetra Eu coloco você em Com certeza É claro que em Terceiro Tá, gente Não é, gente Ele apareceu em um episódio Um Um episódio Exatamente Um Tudo bem que ele é bonito A roupa assim de disco É bem diferentona, né? Mas eu coloco ele em terceiro E ele tá 20 mil Quase o preço da Audrey Então eu vou colocar ele em terceiro Que eu não tô achando Aqui E é muito feio, penetra Porque não pode ir embora de festa Se você não for convidada Então eu coloquei ele em terceiro Mas a roupa dele é muito bonita Audrey Rainha da moda Quer dizer Ela com uma desata se chama rainha da moda Mas é Ela é estilosa, né? Claro, né? O vestidão assim dela Mas assim Todos os personagens de Miraculous São estilosos, eu acho Então eu coloquei ela em segundo Porque ela tá 15 mil Até que é barata Ela já apareceu bastante Não como principal Como principal Do mesmo jeito Ela apareceu em dois episódios Lá do desfile do Adrian E o outro Coloca aqui nos comentários Se ela apareceu mesmo em dois episódios Eu tô enganada Lembrando de duas cenas Do mesmo episódio Mas eu acho Se eu não me engano Ela foi acumatizada duas vezes Ah, e também Ela foi acumatizada Daquela cabeçona Junto com o prefeito Coloca aí na tela Olha só É, da cabeçona Lá do dia dos namorados É, então ela foi sim Mas eu acho que de rainha da moda Ela também foi duas vezes Então, olha Ela é bem legal Só de ter sido acumatizada duas vezes E uma diferente da outra Já tá, ó Legal Então por isso Coloca ela em terceiro Então o palco de hoje Ó, tá bem legal Pra vocês conseguirem E temos variedade de preços Temos 40, 20 e 15 Então esse foi o palco de hoje E se você assistiu o vídeo até aqui Comenta Hashtag Hashtag óculos Que é o óculos de Natal A gente não tá no Natal ainda Hashtag óculos Então esse foi o vídeo Mas Mas então vamos Descrição e tchau Pra vocês Amo vocês Muá Não esqueçam de se inscrever E deixar o like pop Tchau Muá Opa Muá Amo vocês Muá Amo Amo